Fui numa cidade muito violenta pra me aventurar A mulher do chefão começou a me paquerar Vem um amigão me avisar Sai fora enquanto dá Sai fora enquanto dá Sai fora enquanto dá Porque depois você vai te atrapalhar Vi no semblante dela que nós dois ia sofrer Eu não sou covarde, mas também não quero morrer Disse pra ela, você é minha paixão Mas entre eu e ela existe um chefão A quadrilha já está em formação Vou cair fora, vou fugir de buzão Adeus meu amor, adeus minha paixão Na estrada o buzão em que sou A quadrilha se aproximou Você é o Durango Kid Que estava se engraçando com a mulher do chefão Respondi assustado Não, não, não Não sou Durango Kid Sou apenas um homem humilde Eles saíram em disparada Que alívio Mas que coisa engraçada Ninguém notou que a calça estava molhada Mas para não ficar zoado Disse para as pessoas do lado Que calor, estou todo suado